Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que na Quinta do Lago existe um percurso onde se podem observar três habitats diferentes? Inserida no litoral do Sotavento Algarvio, o Conselho de Laulé, a Quinta do Lago, é um resort turístico de luxo. Encontra-se dentro dos limites do Parque Natural da Ria Formosa e aí, em conjunto com o parque, foram desenvolvidos dois percursos de natureza, dos quais era destacar o de São Lourenço. É um percurso muito rico a nível da observação de avos. E tu sabias da existência destes percursos? E aí, por favor, tem um percurso muito sorte. Tchau. Obrigado.